Hoje é dia de variedade e estamos indo para Cabo Frio. Resolvemos de última hora, gente. São oito e meia da noite e aí o que aconteceu? O Diego veio falar que era feriado, segunda-feira e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, já que a tarde você estava reclamando que você está exausta, cansada, vamos então dar uma respirada? Eu falei, tá, mas olha o balão da Isabela. Para onde que a gente vai e tal, não sei o que, porque tinha que ser por aqui pelo Rio, porque assim, de última hora não tinha como pegar um avião, não tem isso, né, gente? Só dois diazinhos, né? A gente vai sábado e vai voltar, segunda. E aí a gente ficou pensando, vamos para Abusos, vamos para Angra, vamos para Teresópolis? A gente é Cabo Frio. É Cabo Frio por muitos anos que eu não vou lá, gente, quando era adolescente. Era muito maneiro, eu ia para a casa das minhas amigas de Minas Gerais. E aí o que aconteceu? Estamos indo para lá. Vamos começar a arrumar agora para ir amanhã cedo. Bora com a gente! Bom dia, são 5h45 da manhã. Ninguém dormiu direito, porque a Isabela acordou de madrugada toda hora. 6h40, conseguimos sair de casa. Com duas crianças não é mole não. Vamos viajar! Vamos viajar! Agora a gente vai parar na Casa do Alemão. Parada obrigatória. Qualquer lugar do Rio de Janeiro que tiver a Casa do Alemão, quando você estiver na estrada, a gente para. Vamos descer para comer? Sim! Eu amo! Aqui, ó, vem cá, Vi, ó. Tem esses aqui, ó. Ó, esse aqui você gosta. Eu quero, eu quero. Esse aqui, ó, olha aqui, ó, que você gosta também. Esse aqui, você não gosta? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Ei, Duda. Eu quero, eu quero. Como é que foi essa história? Falei, é mentirinha, ela não é biscoito de verdade. Isabela, esse aqui é mentirinha? O nome desse biscoito é mentirinha. Mas ele é de verdade. Ó, a gente pediu de sempre pão careca com queijo e linguiça. E o croquete daqui que é maravilhosíssimo. Que eu vou deixar o card aqui. Que eu fiz no canal esse croquete. Eu vou morder para vocês verem. Não, vou mostrar do Diego, olha. Mostra dentro, Diego. Tem no canal, né? É, olha o que a Isabela já fez com ela. Que isso, Isabela? Chegamos. As meninas já estão lá no quarto. Olha o meu quarto, que lindo. Nossa, esse é o seu quarto. A Duda vai dormir aqui. Cadê? Onde que a Duda vai dormir? Aqui. Vem aqui. Ih, que maneiro. Ih, eu vou dormir aqui. Que legal. Olha que lindo. É de princesa. Ai, que legal. Gente, esse apartamento, gente, é do tio do Diego. Como a gente falou que é para Cabo Frio, a gente ligou para ele. Para pedir dicas de onde a gente está, não sei o que. Ele falou, fica lá em casa e tal, não sei o que. Então, ele deu a chave para a gente, para a gente vir para cá. E estamos aqui. Vamos se arrumar? Sim. Então, vamos embora. Bora, Duda. Nos arrumamos. Nós arrumamos não, né? A gente botou o biquíni e tal, para a gente ficar andando na orla. Diego, a Tsunguete. Ih, a Duda de biquíni. A Isabela também está de maiô. Aqui é muito pertinho da praia, gente. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente está saindo do prédio e a praia é aqui. É só olhar para lá. Olha a praia. Passos da praia, está vendo, filha? Sim. Você gostou? Mas, gente, eu estou em cima da roupa com biquíni. Ô, Duda. Ô, Duda. É a primeira vez que a Duda está indo na praia. A Isabela sempre ia, né, Isabela, na praia? Você já foi várias vezes, né, filha? Na praia. Ih, caraca. O que vocês estão fazendo aí? É a primeira vez da Duda na praia. Por quê? Porque veio a pandemia, a gente não saía e tal. E aí, depois, gente, aqui no Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro está muito brabo, né? Só chove, 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 chove. E lá na barra onde a gente mora é muito frio. Então, acabou que agora é uma oportunidade da Duda vir. Está um solzinho bem gostosinho. O Diego pediu uns petiscos. Agora o que eu sei fazer? Por quê? Duda, gente, olha a Duda. Não, não pode, Duda. Que nem eu comia areia quando era criança. Olha isso, gente, a cabeça da criança. A Isabela. A praia hoje está cheia. Olha a pizza que maravilhosinha ali, ó. Saindo daquele forno. Olha isso. Achei coxas de uma hora ali. Ih, é? Você achou essas conchas? A praia está cheia, hein? Que engraçado, quando eu morava no Jardim Ansoni, bem pertinho da praia, eu ia sempre. Aí depois eu ia quase nunca. A água está gostosa, não está ruim, não. Duda, minha filha, Duda está aqui se banhando na areia. A Isabela comprou um tererê. Você gostou? Gostei. Mostra, deixa eu ver. Que linda! Ai, meu amor! Ó, gente, acabou de chegar o peixe. A gente pediu um peixinho com batata frita. Meu Deus, olha isso. Tudo que o povo gosta. Enquanto o Diego está lá na praia com a Isabela, eu vou ir comendo. Eu e Dudu. Aquela pizza ali, ó. Eu acho que é melhor o peixinho na praia, né? Combina mais, gente. Olha! Então, vai se derrubar. Essa vai se derrubar. Eeeeeee! Eeeeeee! Uhul! Caraca, adorava banana. Eu amo aquilo lá. Meu Deus, é muito maneiro. São três horas da tarde, indo ao centro. Porque o bonito do Diego, ele só trouxe a calça jeans dele. Homens fazendo mala é assim. Aí, ó. Tá de calça jeans na praia. Porque não botou uma bermuda na mala. Então, eu vou ficando andando de sunga por lá. Fala a verdade que você sumiu com as minhas dez bermudas. É, eu tava funcionando as bermudas dele. Ele não? Fica tranquila que eu vou ficar andando de sunga. Falei. Chegamos. O Diego tá vendo algum lugar pra gente comer. Vem, Isabela, pra cá. Vem, filha. Olha que lindo, gente. Aqui é muito lindo. O calor tá demais. Eu achei que tava igual lá no Rio. Tipo, meio frio. Mas não. Dudinha dormiu. Tem beijo de outra cor? Que estilosa ela. Estamos fazendo tudo a pé. Porque, cara, a melhor coisa que tem é andar a pé quando você vai pros lugares. Assim pra você conhecer e ir conhecendo melhor. E há tantos anos... E depois comer sem culpa. Exatamente. E a gente acabou de chegar. Rua dos Biquinis. Vamos, Isabela. Deixa eu ver o óculos que você comprou. Olha, gente. Eu tenho isso. Eu comprei lá na loja. Faz esse pintinho que faz assim. Então vamos lá comprar um biquíni? Sim! Vambora. Diego vai comprar shorts. Ele comprou dois por quanto, Diego? 15 reais cada um. Depois eu vou mostrar o shorts pra vocês, gente. O dia comprou dois shorts, 15 reais cada um. Tudo bem. A qualidade não é tão... Caraca, que biquini língua. Gente, a gente acabou de sair lá da rua dos biquinis. E agora a gente vai jantar, né? Porque, cara, eu tô passando um mal de fome mesmo. Então a gente vai comer nesse restaurante aqui, ó. Mas, gente... Picolino cozinha além do tempo. Essa rua é bem legal, ó. Fala. Gente, sabe uma coisa? A gente tá já ficando de noite, então a gente vai dormir aqui. Isso, a gente vai dormir aqui. Então vamos, Diego. Acho que a gente é o primeiro que vai entrar no restaurante. Soltou um peito, Diego? Todos fingindo que é chique soltando o peito antes de entrar. Escolhemos ficar aqui na parte de cima. Escolhemos não, né? Só tinha essa parte de cima, mas eu amei. Olha. Que legal. E a gente vai ficar nessa mesa aqui. Lá dentro o restaurante é assim, ó. Bem aconchegante, ó. Bem maneiro, né, Diego? É ficando horroroso. Bem romântico. Tem uns pratos aqui, ó. Tem cara de bem apetitosos. A gente vai escolher esse steak tartar. E aí tem outras coisas aqui. Primeira entrada, que é o steak tartar com prussiana, que o Diego adora. Gente, chegou o nosso tartar. Ah, olha que legal. Ele é um tartar com batata prussiana. Isso aqui deve ser maravilhoso. Com torrada já é bom. Imagina com batatinha prussiana, né, Isabela? É. O prato das meninas. Feijãozinho, arroz, bifinho. Hum, hum. Isso aqui, gente. Eu amo tartar. O que você fez hoje? A gente está viajando. Então, depois a gente vai voltar para casa. Em dois minutos e a gente vai dormir aqui. Então, vamos lá. Chegou o meu prato. Eu pedi um risoto de camarão. Com aromas sicilianos. O do Diego, ó. É o polvo. Uma porção de coisa. É um ketutini, né, Diego? Frutu da mara. Nossa, está lindo, hein? Bon appétit, Diego. Bom dia. Um outro dia, né, Isabela? E a gente veio num café da manhã aqui. Que, assim, é tudo liberado por 34 reais. A gente está aqui, né? São sete horas da manhã. A gente acordou cinco e meia. Por causa dessa bonita aqui, ó. Eu consegui dar mais uma cochilada de 40 minutos. Eu fico segurando as crianças. E agora sete minutos, estamos aqui. Ó, tem suco. Tem essas coisas aqui. Tem pudim, ó. Hum, tem sonhozinho. Hum, adoro isso aqui. Tem essas coisinhas. Pãozinho. A parte melhor, que é salgadizinho. Cuca, sei lá como se fala. Esses cachorrinhos quentes. Suquinho de laranja. Café, leite. O que é isso aqui? Hum, bacon, ovos. Isso aqui, ó. Salsichinha. Gente, tem muita comida aqui. É do café da manhã. E é bem grande, ó. Ó, gente. Eu peguei esse pãozinho na chapa. Peguei esse aqui. Quétipo pra botar aqui. Nescau pra Isabela. Uma broa. Pra Duda. Café. Mas o café daqui, gente, eu não gostei. Eu sou chata com café. Eu só gosto de algumas marcas. Pãozinho. Então eu vou misturar com leite. Que gosta de morango. Pãozinho com que gosta de morango. Olha aqui, ó. Com geleia? Com geleia. Deixa eu ver se é boa essa geleia. Olha o prato do Diego. Que isso, quadrado aí? Eu achei que era pizza. Isso daí é tipo um quiche, sei lá. Então, vamos pra praia. Vou a gente comer o nosso café da manhã. Aí, Isabela. Bota pra quebrar. Gente, aqui ainda tem Mr. Pizza. A gente amava, quando era criança, o Mr. Pizza. Sim. Tem muita coisa aqui. Sabe, aqui é muito caro. Sai daí. Já é igual, mãe. É caro, mãe. Não, eu não falei que era caro nada. Pra não comprar. Mãe, mas você disse que é caro. Pra não comprar, eu falo pra ela assim, ah, mas é caro. Ah, meu sapato. Você prefere andar de barco ou ir na praia, Isabela? De barco. Eu também. E você, Diego? Então ganhou um barco. Dois contra um. Gente, a gente resolveu que nós vamos andar de barco. Esse biquíni, gente, é aquele que o Diego ontem comprou pra mim com o kimono. E a de Barbie nadadora. Ih, caraca, Barbie nadadora. Eu amei o meu biquíni. Vamos no barco. Aqui tem uma piscina que ainda vão encher o rolo do mar. E ali tem um escorrega, ó, que eles vão colocar pra gente poder mergulhar no mar, ó. Ih, Isabela já tá entrando. Sai daí, minha filha. Ali é o escorrega que eles vão negócio. Isabela. Olha a onda, olha a onda, eeeh. Eeeh, uuuuh, eeeh, olha a onda. Caraca, o barco tá muito brabo. Tá sim, o barco. Eeeh, uuuuh. Cara, agora tá um brilho do Caraca. Isabela dormiu. A Duda lá dormiu também. Quando a gente sair do barco, eu vou contar uma história que aconteceu aqui no barco, gente. A gente foi na Ilha do Papagaio, só que quem vai contar a história do Papagaio vai ser o de Diego. Que isso, Duda? Vai, Duda. Que isso, que isso, Duda? A gente vai sentar pra comer alguma coisa, e aí o Diego vai começar a contar pra vocês sobre a Ilha do Papagaio. Sabe de uma cor, a Jack vai comer tudo, mas a Jack foi muito fácil. Olha o que nós pedimos, uma picanha, uma farofinha de bacon, batata, molha-campanha, arroz, e as meninas aqui, ó, coisa pra patata. Gente, olha, a gente veio aqui nesse restaurante pra gente comer frutos do mar. Mas aí a gente, quando chegou aqui, a gente sentiu um cheiro de picanha maravilhoso. E aí encontramos uma seguidora, Flávia, muito obrigada pela dica. Ela falou que era a melhor picanha que tem aqui em Búzios, daqui de Cabo Frio, quer dizer, porque ela mora em Búzios. Gente, a gente sumiu, porque a gente foi descansar um pouco, cara. Nessa viagem a gente tirou pra descansar a mente, mas caraca. Você está achando que está valendo a pena o descanso? Eu não, mas se estiver valendo pra você, está valendo pra mim. Ah, não, para, gente, está super valendo a pena. Só que, cara, a gente não descansou nada. Porque em casa, você bota a Duda no berço, ela dorme aqui, cara, ela está meio que assim, meio pau da vida, porque não está com o berço dela. Mas, assim, quando a gente está na rua andando, ela adora. Não estou botando maquiagem nem nada, porque eu estou exausta até pra me maquiar. Essas pessoas estão deixando a gente de cabelo em pé. Que é isso, a Bela? Fala. Gente, a gente vai tomar sorvete e cachorro tem. O papai estava descansando, ficou de noite assim. Ó, a gente está vindo aqui, ó, pela arma. Ah, Diego, depois você vai ter que contar a história da Ilha do Papagaio. Marcela, ela é ambientalista, pra quem não sabe, né? Ela foi na Ilha do Papagaio e ela liberou o papagaio na privada do barco. Cara, passei mal pra cacete. Chegou, no meio do caminho eu falei, cara, eu desisti de ter vindo nesse barco. Eu não queria ter vindo, eu quero descer, eu quero ir embora. Por quê? Porque me deu muita vontade de vomitar. Estava tão assim, olha, o barco. Eu comecei a querer vomitar de tão enjoada que eu estava. Estava me enjoando demais. Aí depois de, sei lá, 40 minutos no perrengue, depois de ter liberado o papagaio, eu sentei, respirei, Isabela querendo fazer xixi. A Duda lá, assim, parou o balanço. Graças a Deus, aí depois foi super tranquilo que parou de ficar batendo as ondas. Foi relaxante até, aí eu gostei. Ih, lá vai Isabela na feirinha. Ó, gente, a gente está numa feirinha. Tem várias coisas aqui, Isabela, toda barraca que para, ela quer comprar alguma coisa. A gente vai pedir um cachorro quente, um podrão bem gostoso. E é aqui, ó. A gente vai tomar cachorro quente agora. Gente, Isabela está muito falando, né, filho? Ela só quer falar o tempo inteiro. Eu gosto de coro faz. Então, a gente quer comer um podrão, porque a gente está com muita vontade de comer um podrão desses. É cachorro quente, mãe. Ai, não quer, você senta no meio da rua e come. Ó, a gente viu que é muito comentado aqui em Cabo Frio. 30 anos, ó. E olha aqui, ó. Ó, gente, o tamanhão do cachorro quente. É tudo muito fresquinho, tudo de muito boa qualidade. Maionese é de qualidade. O pão é muito fresquinho. Isabela está comendo com molho rosê, né, filha? É molho de arroz. Parece morango. Parece morango? O gosto é de morango. Batata, batata. Batatinha. A Duda só está no milho. Né, Duda? Gente, estamos voltando para casa. Passamos na feira de novo, porque a Isabela, minha filha, quis comprar isso aqui. Tira aí, filha. Deixa eu mostrar de perto. A feira está muito animada, tomamos já um sorvetinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Amanhã a gente ainda vai ficar por aqui. Só que eu não vou filmar, gente, que eu estou muito cansada, estou exaustada. Então é isso, a gente vai amanhã dar uma curtida, sem precisar pegar o celular. É. E um beijo. Beijo. E caraca. Dá tchau, filho. Ele caiu, Isabela. E aí E aí E aí